Fala pessoal do Matemática Rio, fazendo um videozinho rápido aqui pra vocês, pra falar que vai ser incrível a prova do Enem, desejar toda a força pra vocês e falar assim ó, acabou a prova do Enem, corre pra essa playlist aqui, esse vídeo é parte da playlist da resolução do Enem 2018, vou começar a colocar aqui os vídeos da resolução, então, acabou a prova, a gente vai começar a fazer as questões, quando eu falo a gente, eu tô dizendo, eu, Rafael Procopio, vou fazer Matemática e o meu grande amigo, mito da Física, professor Ives Urquiza, vai fazer também no canal dele, tá? Então, na descrição do vídeo e também num card aqui, você pode entrar no canal do Física Total pra acompanhar a resolução de Física, tranquilo? E é isso galera, ó, vamos juntos, eu sei que o nervosismo tá a mil, mas acabando o Enem, se você tiver aí angustiado, quer saber já a resolução das questões, começa a curtir aqui esse vídeo do Matemática Rio, já guarda a playlist aí o link, o link da playlist tá na descrição aqui também, tá? Guarda esse link da playlist e vamos juntos, que o seu sucesso aqui é mais do que garantido, você estudou comigo o ano inteiro, tenho certeza que vai detonar nessa prova e aí você vai ver seu resultado em Matemática na playlist de resolução do Enem 2018, tranquilo galera? Então, muito obrigado, como sempre, você não tá sozinho, eu tô contigo, a gente se vê na playlist do Enem 2018, grande abraço, tchau, tchau!